Jornal da Manhã. Edinaldo Santos. Tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Lília Fonseca. Alô, alô, Edinaldo, uma ótima noite pra você e pra os ouvintes ligados com a gente aqui no Bola Rolando. Edinaldo, após o domingo de folga, os jogadores do Santa Cruz se reapresentaram hoje à tarde no setembro das Cobras, onde o técnico Leston Júnior já deu início a preparação para o próximo confronto. A gente lembra, né, que o Santa Cruz só entra em campo agora no dia quatro de maio, uma quarta-feira, às oito da noite, no Adalto Moraes, vai enfrentar a Juazeira. Quarta-feira da próxima semana, né? Exatamente. Próximo mês já, né, Edinaldo? É, é. E até lá. Para o mês, só joga para o mês. Só joga para o mês, exatamente. E até lá o técnico Leston Júnior vai ter tempo aí, né, Edinaldo, pra ajustar os ponteiros dessa equipe, pra tentar corrigir essas falhas, esses erros. Eu acho que esse aqui é o problema do Leston, viu? Porque ninguém tem mais tempo do que Leston pra treinar esse time. Não tem. Olha os espaços de um jogo pra outro. É uma coisa absurda. Eu acho que o Leston tá se atrapalhando com o tempo, viu, Lilian? É, Edinaldo. É tanto tempo disponível que ele não tá sabendo o que fazer com esse tempo. Eu tô dizendo isso porque é o seguinte, a gente sabe que o Leston pode render muito mais, a gente sabe que é um cara que conhece essa quarta divisão, já teve experiências exitosas em outros clubes, como no campeonato passado, mas eu vou te contar, o time do Santa Cruz entra em campo e não inspira confiança, né? É aquele time que não, que não produz como deveria produzir, que não gera as opções que deveria gerar. Porque uma coisa é você ter posse de bola, mas se você não tem objetividade, efetividade, não vai a lugar nenhum. Você fica rondando, 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 entendeu? E não consegue chegar no objetivo primordial que é a finalização correta. Fazer uma boa transição, um futebol mais ágil, um futebol mais vertical. Então essas coisas a gente não tá vendo no Santa Cruz, Lilian. É, Edinaldo. Torcedor não tá reclamando porque não gosta de Leston, não. Tá reclamando porque é o retrato do time, como nesse jogo. É, e Leston Júnior, logo após essa partida, né, do sábado diante do Asa de Arapiraca, onde o Santa Cruz conheceu a primeira derrota aí na competição, ele falou muito sobre isso, viu, Edinaldo? Ele fez uma análise aí do time, ele disse o seguinte, que faltou efetividade, faltou, é, um melhor último passe, um melhor cruzamento, disse ainda que precisa melhorar muita solidez ofensiva, a organização ofensiva, a questão da conclusão, o acabamento realmente ali daquele último passe, aquela, aquela última bola. Então, assim, ele listou realmente tudo isso e ele disse que só deve conseguir isso, né, ou boa parte, né, dessa melhora com a chegada desses novos reforços, desses recém-contratados, né, que muitos, a gente pode dizer que já estrearam nessa partida, né, diante do mais entrar nesse time, quem é que falta mais? Falta o meia, né, o Daniel Pereira, que teve a questão da, da vacina, né, então o ciclo dele de vacinação agora está completo, ele já pode eh jogar e tem também o zagueiro Luan Bueno, porque de todo o resto, né, ali do setor ofensivo. O resto são apenas dois jogadores que não entraram ainda. Exatamente. Exatamente. Foram seis, os quatro já entraram, que foi o Wesley, eh, entrou como titular, foi substituído ali por Rafael Massena, o Fabrício entrou também e o Ariel que teve aquele problema sério que a gente lamenta um bocado, né, Ednardo? Isso é lamentável, né? Isso é lamentável o que aconteceu com esse rapaz, uma fatalidade, ele termina fraturando a perna, num lance sem maldade nenhuma. Uma dividida ali com o goleiro do do Asa. Um acidente, um acidente, né? E logo ali aos treze, doze, treze, quatorze minutos ali do primeiro tempo na estreia dele e que tava fazendo uma partida muito boa, né, Ednaldo? É, ele tava se movimentando, né? Bem, eh, diferentemente dos outros e aí acontece uma fatalidade como essa, é verdadeiramente lamentável, até porque o resultado disso que leva uma cirurgia não pode ter uma recuperação menos do que três meses, né? Quatro meses. Quatro meses. Exatamente, o clube divulgou ontem uma nota oficial, né? E o próprio atleta divulgou nas redes sociais que ia passar por uma cirurgia, essa cirurgia vai acontecer hoje à noite, né? O horário não foi divulgado, mas a previsão é de que aconteça hoje à noite, não sei se já tá acontecendo, Ednaldo, mas quatro meses aí, uma expectativa, uma previsão de fora dos gramados, né? Então tá de fora. Uma cirurgia exposta, uma fratura exposta, né? Isso. Que coisa, que infelicidade, né? Que infelicidade. É, e ele tá de fora aí dessa primeira fase da série D, a gente fazendo os cálculos aqui, viu, Ednaldo? Eh, os quatro meses aí de recuperação, eh, eles completam aí no final de agosto, ou seja, ele só poderia retornar, né? É, ele só retornaria, né? Ali nos, segundo jogo das quartas de final, porque vai ser no final de agosto, ali por volta do dia vinte e oito, ou nas semifinais, que é no dia três, né? De setembro e dia onze de setembro, isso se o Santa Cruz avançar, né? Caso o Santa Cruz não avance, a gente sabe que o Ariel tá fora realmente dessa primeira fase da da série D, Ednaldo. Eu sei que você tá com outras informações e com o convidado aí pra gente ouvir, mas eu queria registrar mais uma vez, já que eu falei isso no comentário de hoje, meu dia e trinta, a minha indignação também com o que aconteceu ontem com o torcedor de Santa Cruz, em função da desorganização nessa organização de uma partida de futebol. É impressionante como não se consegue administrar uma partida com vinte mil torcedores. Ontem foi vergonhoso, ontem submeteram o torcedor. Sábado. Sábado, melhor dizendo. A uma humilhação, torcedor foi submetido a uma humilhação, foi tratado como gado, né? Nota zero pro que aconteceu com o torcedor na partida do último sábado. Lamentável sobre todos os aspectos. Falta de profissionalismo, de planejamento, amadorismo total. Uma completa, a gente pode dizer que falta de respeito, né? Edinaldo, a diretoria se posicionou em relação a isso. Eu emitiu. É, não adianta fazer notinha. É, emitiu uma nota oficial. Reconhecendo realmente essa grave falha e disse o seguinte, que tá trabalhando e buscando soluções necessárias, né? Pra permitir todas as condições favoráveis já pra próxima partida, o Santa Cruz joga em casa no dia oito de maio, um domingo, diante do Atlético de Alagoinhas, até porque o Santa Cruz vai encarar uma sequência agora de times baianos, viu, Edinaldo? Juazeirense fora de casa dia quatro, dia oito, Atlético de Alagoinhas em casa, joga no Arruda dia quinze de maio, sai pra pegar o Jacuipense. Agora, Edinaldo, a gente vai ouvir, chamando logo o nosso convidado, porque é o nosso tempo, né? O Fabrício, o atacante Fabrício, recém contratado, estreou ontem também, ele falou o seguinte, sobre as características dele, né? Ele foi apresentado oficialmente hoje, e Edinaldo, ele falou sobre jogar ao lado do torcedor, e olha que ele só viu ali cerca de vinte mil torcedores no Arruda. A impressão que fica é que muitos jogadores ficaram com medo do torcedor, tremeram diante de vinte mil torcedores, não pode, minha gente, porque realmente tem jogador aí que nunca jogou com vinte mil torcedores no estádio. Fabrício, Fabrício nunca jogou com torcedor, tipo, profissional, quando ele fala sobre isso. Os caras entraram, se assustaram com a torcida, não pode, pelo amor de Deus. Ele fala da da energia da torcida, a gente vai ouvi-lo agora. Essa característica é força, é finalização, tem uma boa marcação também, e chego muito na área, tipo, eu jogo de beirada, jogo central avante, então eu tenho essa mobilidade de chegar a mais nada. Você já estreou, mas como é que está a condição física de você para o próximo jogo assim? Aguenta mais? Ainda está preparando bem? Vinha treinando antes de vir para o Santos, como é que está a condição? Antes de vir para o Santos, eu fiquei três semanas parado, aí com essa semana que eu tive de treino, eu senti um pouco, mas a minha etapa tem muito rápido, e vou estar à disposição e treinador para o próximo jogo. Vale lembrar também que o próximo jogo vai ter aí dez dias de tratamento, basicamente, né? Isso vai ser importante para você esse tempo? Sem dúvida, dez dias aí para a gente, para mim, retornar o meu porte físico normal, né? Estou certeza que isso vai ajudar bastante. Como foi o seu primeiro contato com a torcida? Cara, que sensação maravilhosa, que a atmosfera bacana, eu nunca tinha sentido isso na minha vida, que eu estreiei no Palmeiras, foi na época da Covid, não tinha torcedor, muito, uma coisa muito diferente, uma atmosfera muito bacana, até arrepiei com a torcida, a cantar, nossa, é muito bacana. A torcida que motiva a gente a estar mais, sempre mais, quando tiver, se não está na força, na raça, e a gente vai até o final. Tá aí, Ed, a palavra do atacante Fabrício, dois pontos para a gente finalizar, primeiro, que em relação ao Ariel, né, que está fora dessa primeira fase aí da Série D, eu questionei a diretoria, se volta ao mercado, se vai tentar um outro atleta, diz que a princípio não, até porque tem um Fabrício, né, que é um ponta de velocidade, e a questão dos salários, Edinaldo também foi questionado, a resposta da diretoria que o presidente está organizando pra pagar essa semana o administrativo, um mês do administrativo em relação aos salários dos jogadores, também estão organizando pra pagar essa semana. Vai pagar um mês dos cinco que deve ao administrativo. Exatamente. Ok. Valeu? Valeu. Lilian Fonseca, apresentando a segunda-feira do Tricolor do Arruda, sete da noite, mais três minutos, estando-se mais.